Eu gostava dessas coisas, sempre gostei, sempre gostei de artes, sempre cantei no chuveiro, fiz peça em escola, eu sempre gostei disso. Mas eu precisava de uma carreira que me garantisse sustento e independência. Então eu fui indo nessa direção, né, foram, eu acho que a vida ela vai apresentando pra você também os caminhos, às vezes você nem pensa direito, né, e de repente aconteceu assim, passou uma oportunidade na sua frente, você pula nela, né. Pega ela. E essa foi a oportunidade, ótima oportunidade que se apresentou pra mim. O que você fez como atriz? Eu sei que foi um filme. Eu fiz dois filmes e fiz uma participação num outro filme, como apresentadora mesmo, que eles chamam de Cameo, né, uma apresentação de uma pessoa que faz aquilo que ela faz mesmo na vida real. E fiz uma peça de teatro, foi muito legal. Eu gosto muito, quero fazer outras coisas. Você pensa em voltar pra TV? Eu acho que esse negócio de pensar em voltar pra TV, é... Lógico que eu penso, eu penso em várias coisas, né. Mas tem que ter a oportunidade certa, tem que ter o convite, né, porque a TV é uma coisa que tá nas mãos de grupos específicos. Então, eu não sei se isso vai acontecer um dia. Se acontecer, eu acho que eu vou gostar. Mas você sente falta da TV? Mas não dessa maneira, assim... Eu sinto, eu sinto falta... Outro dia teve uma amiga minha, repórter também ainda, da TV Globo, que passou lá em casa, junto com uma outra amiga amada, produtora, e a gente tava conversando a respeito disso. Ela me perguntou, uma delas me perguntou se eu sentia falta. E ela falou, mas você sente falta mesmo? Ou você sente falta de um tempo, de uma época que já passou, né? Eu não sou uma pessoa que me agarro... Eu sinto falta dessa época que já passou, mas eu não me agarro muito ao que já passou, não. Eu não tenho melancolia de pensar, ai, eu podia estar ali. Não, eu acho que eu fiz essas escolhas. Algumas não foram escolhas-escolhas, foram escolhas um pouco forçadas, dentro do que eu acreditava que era a melhor escolha no momento. E tô bem com elas.